Eu vou abordar a forma como o Banco PPI está a organizar-se em função daquilo que são as necessidades dos clientes. Portanto, trata-se de um seguimento de todo o processo de transformação que temos vindo a fazer e é uma nova fase em que nos estamos completamente organizados em aquilo que são as necessidades, aquilo que nós chamamos de experiências dos clientes. No fundo, a organização de tudo aquilo que é a nossa oferta de produtos e serviços em torno das necessidades dos clientes e o que é que isso representa em termos da nossa estrutura e da nossa organização em função de todas estas necessidades.